A planta, com apenas quatro anos desde o seu plantio, pelo administrador do Parque de Exposições em Pato Branco, Sérgio Dariva, que a ganhou de presente de um amigo, chama a atenção pela exuberância de sua florada. O perfume das flores se espalha por vários metros no entorno da planta, que atrai milhares de abelhas. A Ora Pronobis, aqui no sul do Brasil, é mais conhecida como uma planta ornamental mesmo. E olha só o porte desta aqui no Parque de Exposições. Ela está com mais de sete metros de altura e foi plantada em 2018. São apenas quatro anos de desenvolvimento. No Nordeste Brasileiro, a Ora Pronobis é também conhecida como a carne dos pobres, por causa do seu alto valor de proteína, que chega a substituir, inclusive, a carne lá no Nordeste do Brasil. Aqui, na alimentação mesmo, ela é utilizada muito pouco, mas dá para consumir as folhas, as flores e os frutos. E olha, a gente está aqui a alguns metros dela, todo o seu entorno está impregnado pelo seu perfume maravilhoso. E as flores, olha só, podem ser consumidas em natura. E um detalhe, o sabor é único e a gente sente ainda o perfume enquanto está consumindo a planta. Sérgio Dariva plantou uma mudinha com apenas alguns centímetros. Embora conhecesse um pouco do potencial da planta, não imaginava que ela chegasse a este porte, subindo acima do telhado do centro de eventos no Parque de Exposições. Alta, mais de sete metros de altura. E a floração dela, que é uma obra de Deus, que eu digo assim, é uma das maravilhas de Deus, né? Então, uma planta que serve para alimentar as pessoas que conhecem também, aí que saboreiam essa planta. E é impressionante, né? A gente está a alguns metros dela aqui. Todo o ambiente aqui, ao ar livre, no Parque de Exposições, está impregnado com o perfume da planta. Com certeza, Beto. A floração dela, no mês de março, dia 4, já saiu uma floração. Daí agora, a outra floração dos galhos que não abriram. E ela dura em torno de 4 horas, 5 horas no máximo, depois ela fecha. Daí ela vem a fruta, né? É uma frutinha muito saborosa também. E a floração atrai muitas abelhas, né? Que se deliciam do néctar delas, né? A Ora Pronobis pode ser consumida in natura ou como matéria-prima para elaboração de farinhas e utilizada como base no preparo de bolos, tortas e pães. Também combina no preparo de feijão, sopas e omeletes. As flores funcionam como decoração em pratos e os frutos dão sabor a geleias e licores. No Nordeste, a planta é utilizada pela pastoral da criança em uma mistura como complemento alimentar que salva milhares de crianças no sertão da fome e desnutrição. Aos pés de uma planta como esta, é impossível não pensar em Deus, que em sua infinita bondade e sabedoria, deu este presente à humanidade através da Mãe Natureza. Ora Pronobis, na tradução literal do latim, rogai por nós.